Aê, é um mago da 17 São coisas da vida, são coisas da vida Qual é o problema se ela é nóia de pica São coisas da vida, são coisas da vida Qual é o problema se ela é viciada e pica Qual é o problema se ela é viciada e pica São coisas da vida, são coisas da vida Qual é o problema se ela é nóia de pique? Ela só quer dar pro menor que tá armado Ela só quer dar pro menor do narcotráfico Ela só quer dar pro menor do narcotráfico Tô bolando o plano, tô bolando o plano Eu tenho que comer mil xerecas esse ano Tô bolando o plano, tô bolando o plano Eu tenho que comer mil xerecas esse ano Eu tenho que comer mil xerecas esse ano Eu tenho que comer mil xerecas esse ano Se for moreninha, tô colocado Se for pretinha, tô colocado Se for lourinha, tô colocado, tô colocado, tô colocado São coisas da vida, são coisas da vida Qual é o problema se ela é nóia de pique? São coisas da vida, são coisas da vida Qual é o problema se ela é viciada e pica? São coisas da vida, são coisas da vida Qual é o problema se ela é noia de pica? São coisas da vida, são coisas da vida De GLP, só toma vida putaria DJ LT, é o toque da putaria DJ LT, é o toque da putaria DJ LT, é o toque da putaria O verdadeiro sucesso, vambora!